Música 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 Eu te procuro pra lhe dar o meu carinho Pra lhe fazer o bem-vindo Eu sou louco por você Porém me troca do meu amor tão bonito Você pode me evitar Porque meu amor por mim Faz isso não, paixão Faz isso não Você me desprezo pra Tanto de dor Faz isso não, paixão Faz isso não Não é assim Me perdoa um canto de amor Você me desprezo pra lhe dar o meu carinho Música Música Obrigado.